Estimular o cérebro é tão importante para a saúde quanto praticar atividades físicas, viu? E assim como muita gente gasta dinheiro com alimentação saudável, academias e também crossfit, há quem gaste com mensalidades para cursos para melhorar o foco, a disciplina e a memória também. O repórter Fábio Salema mostra pra gente. Prontos pra fazer uma ginástica cerebral? Isso mesmo que você ouviu, bora malhar os neurônios, as células do sistema nervoso, que são capazes de produzir estímulos ao corpo e à mente por meio das sinapses, que são estas descargas neurotransmissoras. Segundo os cientistas, a partir dos 27 anos elas começam a morrer. Nesta idade, são 100 bilhões em funcionamento. O que podemos fazer para preservá-los? Os estudos mostram que somos capazes de reativá-los com exercícios e saindo da rotina. E são várias as atividades que ajudam nesta missão. Zélia tem 81 anos e tem aprendido a ficar mais atenta no dia a dia. Jogos, palavras cruzadas, complementar desenhos, tanto manual como cognitiva. E até a memória também foi ajudada. Tenho melhorado muito a minha memória recente, ficado mais focada nas atividades. Tem sido muito bom, muito salutar. Zélia tem aumentado a capacidade de raciocínio e, ao mesmo tempo, ganhado autoestima. Graças a um curso que vem desenvolvendo, ela espera que ocorram outras melhorias. Agora, não somente os idosos podem desfrutar dos benefícios de malhar os neurônios. Esta menina de 7 anos já entrou na mesma onda. Eu gostei também dos desafios, do Aprendo Horizontes. Eu gosto de muita coisa. Vocês viram que a Alice está super esperta e antenada já, graças aos treinos que tem tido no curso. Mas a responsável também, é lógico, a mãe. Aparecida, você realmente vê que a criança teve um desenvolvimento melhor nas atividades, até do dia a dia? Sim, a gente buscava, buscou o super como uma forma de ajudá-la a se desenvolver melhor. A gente, vamos fazer agora, para dar um up na escola. E a gente viu que o raciocínio, a memória, a capacidade de concentração, tem ajudado. A gente buscava isso, para auxiliar mesmo nos estudos. E está indo bem. Os jogos são importantes para dar aquela acelerada no raciocínio. Por incrível que pareça, todas essas peças, algumas coloridas, outras, umas bolas coladas, e até os jogos de encaixe, são ferramentas para estimular o cérebro, fazendo aquela genética mental. Agora você, por acaso, já ouviu falar em neuróbica? Tem alguma semelhança, talvez, com aeróbica? Não, nada a ver. Então, explica para a gente, o que seria uma neuróbica? Uma neuróbica é uma atividade, uma ação, um exercício que você faça, que tira o cérebro da zona de conforto. Como, por exemplo, se você escova os dentes com a mão não dominante, por exemplo. Ou você faz um exercício como ler ao contrário, da direita para a esquerda, em vez da direita, da esquerda para a direita. A gente tem um exemplo até aqui, aqui atrás. Que é justamente isso, você tem que ler a frase, que é ele criou a teoria da relatividade, mas está escrita ao contrário. Então, isso é uma neuróbica, porque você normalmente não faz isso, certo? Então, você está treinando o seu cérebro, exercitando o seu cérebro, porque ele está fazendo uma coisa diferente. O cérebro é preguiçoso, é um órgão preguiçoso. Então, você fazendo exercícios com novidade, variedade e desafio crescente, como uma neuróbica, que é uma coisa que você não normalmente faz, você está fazendo esse exercício, essa ginástica para o cérebro. E, Marcelo, eu vi que a pessoa tem a oportunidade de passear por várias atividades, né? Aliás, ele estava mostrando jogos de encaixos, cores, quadrados, bolas, tudo isso serve de estímulo mesmo. Para que o cérebro pense a forma de encaixar, a forma, a outras formas que poderiam ser montadas em uma peça. Justamente, todos aqueles jogos, especialmente os mais simples, no início, são muito difíceis. Você pode ver uma pessoa, por exemplo, a gente tem um chocolate ali que parece um chocolate. Tem pessoas que ficam 50 minutos pensando em como fazer aquilo. Depois que eles fazem uma vez, eles conseguem fazer várias vezes depois. Mas aquela primeira vez foi um exercício grande para eles. Eles estavam criando novas conexões, eles estavam tentando ver o que funciona e o que não funciona para ter a resposta correta. A explicação do diretor da escola abre as portas. Neste curso na Asa Norte, o número de alunos cresce a cada semestre. A maioria do público é da terceira idade que tenta manter a memória ativa. Os adolescentes e jovens vão em busca de resolver os problemas mais rápido, analisando as possíveis soluções e as crianças ganham mais atenção e concentração. Eu invadi uma sala para mostrar como são as aulas. Geralmente, as turmas são formadas por, no máximo, 12 alunos. Assim, o professor consegue tirar melhor as dúvidas de cada um deles. De cara, eu já percebi que, além do cérebro, a borracha também é muito utilizada por aqui. Já está apagando também. Isso aqui é uma espécie de cruzadinha? Sim, palavras cruzadas. Então, de imediato, eu achei que era uma palavra, mas tem duas que começam. Vou contando, né, a quantidade de letras. E, aos poucos, você vai eliminando, né? A professora também fica atenta às mudanças no comportamento e no tempo resposta dos alunos. Nós usamos seis ferramentas. Então, o ábaco, os exercícios cognitivos pelas nossas apostilas abrindo horizontes, os jogos, as neuróbicas, as dinâmicas em grupo e uma plataforma online, que é o Super Online, que os alunos têm acesso em casa e eles também fazem as atividades para manter esse desenvolvimento também. Não adianta fazer ginástica para o cérebro, só que eles também fazem atividades em casa. E como é que isso pode ser estimulado? O pessoal fica curioso, né? Estimular, fazer ginástica para o cérebro? Então, todas as ferramentas, elas têm esse objetivo de desenvolver as habilidades. Cada uma delas desenvolve as competências. Então, a parte cognitiva, a gente trabalha com o ábaco, que ele desenvolve concentração, velocidade de raciocínio, perseverança e disciplina. À medida que o aluno vai fazendo o ábaco, ele vai se desenvolvendo nas suas habilidades, principalmente em concentração, que é algo que hoje a gente procura muito, né? Tem perdido com os múltiplos estímulos que nós temos na vida. Nas abrindo horizontes, como as apostilas que eles estão fazendo, também trabalham nessa parte cognitiva. O foco, a memória, o raciocínio lógico, a resiliência. Então, essa capacidade de a gente continuar tentando, né? E não desistir no primeiro momento. Lúcia, que tem 66 anos, sabe muito bem da importância do assunto. Ela conheceu, sem querer, o método de estimular o cérebro e está satisfeita com a evolução pessoal. Comecei com a música, né? Nós já sabemos que a música, ela ajuda, para quem tem Alzheimer, é a única coisa, a única região do cérebro que não é afetada, essa parte musical. Então, eu vi que eu estava estimulando, estimulando apenas uma região do cérebro. Então, vi necessidade de dar outros estímulos, para que outras regiões também se beneficiassem. Aqui no curso, eu conheci a Clarice, que já pratica o método há mais ou menos 3 anos. Está quase uma experte. Aí, ela estava me falando que o que ela ficou encantada mesmo foi com esta peça. Essa é uma ferramenta milenar, chamada Abaco, mas que só ela, para explicar. Essas pecinhas ajudam a fazer conta? Ajuda e muito. Hoje em dia, eu estou meio viciada em... Eu não uso mais calculadora para fazer a conta. É só através do Abaco. Meus pais utilizam o Abaco e eu sempre quis aprender a usar o Abaco. Então, é um desafio, desafio aceito, desafio quase concluído. Daqui a uns dois meses, mais ou menos, eu, se Deus quiser, eu pego o meu certificado. Ela está contando aqui unidades, centenas, como é que é isso? Isso. Se eu coloco essa bolinha para cima, eu estou representando o número 1. Se eu jogo... Na verdade, a minha posição está meio errada, mas... Se eu jogo essa bolinha para baixo, eu represento o número 51. Então, seria 1, 10, 100 e 1000. E assim sucessivamente. Ela quis mostrar que aprendeu a fazer os cálculos nesta ferramenta aí. Para explicar como é que funciona, na prática, o professor vai passar alguns números e a Clarice vai tentar dar a resposta no Abaco. Tá certo. Vamos lá. 246, 31, 45, 810, 37, menos 274, menos 91. Ai, meu Deus, estou errada. 274? Ai, meu Deus. Vamos lá, Clarice. Acertou? Não, ela ficou bem errada. Na primeira não deu certo, mas bastou trocar quem dizia os números e ficar mais calma para a Clarice acertar. 40, 783, 19, menos 40, 834, menos 21. 1,654, 1,654, perfeito. Viu, Marçal, o que eu faço? Aí, agora lá, conseguiu. Este neurologista concorda que existem várias maneiras de explorar o lado cognitivo. Todas são indicadas e tem um momento ideal para serem aplicadas. O que o especialista pede é que, após as atividades, o corpo possa descansar para absorver tudo o que a mente aprendeu. Mais um sono relativamente fisiológico, que você acorde descansado, que você sinta que, ao longo dos seus dias, você está pronto para receber novas informações. Além de fazer bem, as pegadinhas que agitam o cérebro podem evitar danos no futuro. Então, vamos deixar a preguiça de lado e pôr os neurônios para trabalhar.